Quando a gente se vê de novo? A gente não se vê de novo, Esclate. Para com isso. Foi bom pra mim. Eu sei que foi bom pra você também. Eu quero ir até a portaria porque eu vou pedir um impacto de lá. Eu te levo, eu te levo, calma. Pelo menos pra isso eu sirvo, né? Não, eu não quero. Eu não quero porque eu não quero que ninguém veja a gente junto. Não quer me dar seu endereço. É isso.